Renato é pai deles, abraço. Atenção, os últimos dez, o pesquisador Giovanni Passarinho nos informa. Os últimos dez jogos de Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo. Vamos lá, Passarinho. Desde 21 até agora. Dez jogos, duas vitórias do Grêmio, um empate e sete vitórias do Flamengo. 70% de vitórias do Flamengo. 20% de vitórias do Grêmio e 10% de empates. É terrível a estatística. É terrível a estatística. O Flamengo ganhou sete dos últimos dez jogos do Grêmio. Tem superchat do meu amigo, querido. Ah, não tem problema. Pode, eu leio na telona. Caim, 27. Z7 é 27, Passarinho. Z7. Caim, meu querido amigo. Fala Farido, por que contrataram o Cabral? Ruim, não joga e foi caro. Foi só pra compor elenco? Decisões ruins da diretoria podem ser críticas. Fiquem na Série A pra jogarmos contra ano que vem. Abraço do Caim lá de Santos. Santos, Santos, Santos. Agora quem dá a bola é o Santos. Ontem a torcida do Santos deu uma espinafrada no Lisca, Passarinho. E o Lisca foi mal educado com a torcida do Santos. O Lisca disse assim, vocês caíram e eu fiquei na Série A. É por isso que não decola, né? É por isso que não decola. Depois não sabe porque não decola, né? Paulo Ribeiro. Navas não é melhor que o Cabral. Ué? Edites. Tu acredita na vinda do Navas? Eu acredito. Paulo Maurício Mota, da Atena, novo técnico do Corinthians. Leonardo Torres, Farido. Não aguento mais perder pro Flamengo. Não suporto mais perder pro Flamengo. É inacreditável o que acontece com o Grêmio contra eles. É, ô Leonardo, dez jogos, sete derrotas, duas vitórias, um empate. É estarrecedora a estatística. Estarrecedora a estatística. Estarrecedora. Inadmissível. Paulo Maurício Mota, o empate com o Flamengo, já está no lucro. Cara, se nós pensar assim, nós vamos cair. Olha aqui, ó. Hã? Precisamos. Essa aqui é a cara da Série B. Essa aqui é a cara da Série B. Isso aqui é um inferno. Isso aqui é um inferno. Isso aqui é a cara da Série B. Essa praga que é a Série B. E nós estamos a três pontos da Série B. Três pontos da Série B. Porque nós não ganhamos do Atlético Mineiro. Porque o Reinaldo acabou falhando grosseiramente, infantilmente, contra o Bragantino. De seis pontos, nós ganhamos um ponto. E essa aqui é a cara da Série B. Esse é o pavor da Série B. Inferno! Demônio! Horror! Eu não...